E aí galera, beleza? Aqui quem vos fala que é do Pitbull, diretamente do Acre para o mundo. Olha ali no finalzinho, o que vocês estão vendo? Primeiro caninho de Dogo Argentino do Acre. Se tiver outro, coloca aí nos comentários, me marca, pra mim ver que eu vou estar apresentando aqui no canal também. Esse aqui é o Falcon, Dogozão Argentino aí, ó. Show de bola. Já, já aí, dia 25, tem a apresentação dele na primeira pista. CBKC, não, segunda pista, CBKC aqui do Acre. Nosso presidente aí, Marconi. E esse ano, 2020, vai ter a segunda pista. Ano passado não teve por conta da pandemia, mas esse ano vai ter. E aqui onde estão as fêmeas, aquele é o macho, que tem a ronda. E a outra cadela que agora eu esqueci o nome. Caninhozinho aí de Dogo, caninho top. Nesse comentário eu vou estar colocando o nome do proprietário. É isso aí, galera. Quem quiser ver esse Dogo Argentino de perto, compareça lá na... Agora eu esqueci o local que vai ser evento. Mas apresenta lá, na apresentação dia 25 da CBKC, lá na Chácara Modelo. A Chácara Modelo. É a segunda pista. E eu vou estar apresentando esse Dogo Argentino. Quem quiser ver de perto, quem nunca viu, quem quer realmente ver um Dogo Argentino puro, com pedigree, só a gente se apresentar lá e estar lá para conferir dia 25 na Chácara Modelo. Beleza? Tamo junto. É nóis.